Meu Deus do céu, eu não tava gravando isso Caraca, mano, eu não tava gravando isso Olha aqui a bravarinha, a bravarinha também é da China Eita, eita, eita Eita Ha, ha Sometimes I get so mad, there's no control in me My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know My wrath, my blood boils over like Oh God, here it goes I lost all feelings from my head to my toes You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed É, negada Vamos pescar aqui no Rio Calma é cheio Já é quase 3 horas Pegamos a chuva Tô aqui arremessando Meia água, mas pega alguma coisa, mas Olha aí Bateu aqui Tá batendo, mas não tá ficando Bora ver o que é Opa Olha Eu acho que é Pirandirá Mas não quer ficar não Tô usando o Ina 60 Mesmo assim Opa É Pirandirá Mas essa isca aqui tá pequena pro Pirandirá Deixa eu trocar ela aqui Já volto Minha isca preferida tem resultado Uma das minhas preferidas Olha Olha Tá batendo, mas não tá segurando Bateu Bateu De novo Mais uma vez Opa Asa isca aqui é a torta Opa o pirandirazinho pulou que soltou tem que comprar uma coleção dessas riscas aqui bora bora eu estou insistindo em pegar essa risca aqui para me provar que ela é melhor opa opa vai levantou muito pirandirazinho mas nenhum segurou o pirandirazinho eles estão batendo só pirandiraz pequeno agora vai sair um falei como é que agora saiu um pirandiraz olha aí a isca é boa ou não é boa aqui papai deixa eu pegar que tu deu um dente muito safado estou com medo dos teus dentes opa 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 mas rapaz vixi se machucou ah filha da mãe olha só botou força demais machucou sinto muito mas tu vai virar frito solta a minha isca olha aí galera machucou valeu essa daqui ó rodipode f beleza testa essa daqui para ver se tem resultado com ela aqui valeu valeu depois testou também a água eu acho que vai pegar só meia água porque o rio tá cheio pra caramba muito cheio mas não custa nada tentar não essa daqui essa daqui olha a situação dessa daqui sem o olho todo arrebentado mas é sucesso pirandiraz que eu peguei se machucou vou levar ele essa daqui até o peso dela é maior vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver opa 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 saltou opa tem ainda mais caraca mano era uma bicudinha não olha aqui vou colocar meu óculos aqui que eu vi o peixe vindo bem aqui quero ver melhor qual o peixe é nossa senhora nossa senhora ferreio ferreio de novo essa daqui show essa daqui hein vamos 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 estou bem nessa guardiazinha na esquerda aqui bora bora opa perdi opa olha opa olha que show galera que show estão bem aqui onde eu joguei olha lá estão tudo escondidinho ali opa bora opa opa bora pega olha bateu bem aqui tem que fazer uma micro isca né olha aí tem que fazer uma micro isca né olha aí tá toda arrebentada também agora vou insistir de novo na iná da marina esporte e na 60 meia águazinha bora bora ver se ela consegue dar resultado pra gente só que ela teria que ter uma galatéia melhorzinha nossa galatéia não tá visgando foi soltou o o o o o o eu tô tudo nessa galhada aqui esperando eu tô pegando na linha eu vou ficar o olho da minha isca já o banho de peixe sem gargão sem gargão pirandirar o dente dele passa na linha a linha fica toda corrida opa opa olha só olha lá o tamanho esse ali é grande olha aí grande peixe bom ah fugiu deixou na galhada aí não vale grande peguei um grande quilo deixou na galhada aqui fui lá tirar espero que a gente tenha ficado aqui opa fugir não tô aqui então só um pouquinho mais arisco mexe na água né opa haha ai 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 bora bora urra não caraca era grande ai ai era bom opa opa olha ai olha ai e na 60 fazendo seu trabalho pirandirar aqui pegou bem beleza mais uma vez se machucou também eu vou fritar esses bichos todos vamos lá solta ele aqui meu de céu não tava gravando isso uou caraca mano não tava gravando isso ai vai quebrar a varinha a varinha também é da china eita 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 haha não dá não vai não dá não vai não dá não olha só olha só tamanho da garota olha ai olha ai cachorra facão olha o pirandirá indo pra correnteza bora pra beira ali vamo lá vamo tirar mais um vamo pegar ele com direita com jeitinho pra soltar sem machucar ele eles tão se pulando muito opa e acaba ai opa opa esse aqui é bom soltou deixa eu trocar esse na 60 que ela já pegou 3 só que soltou 2 só que soltou 2 vamo trocar vou colocar uma isca aqui da china pomei a aguazinha da china se ela tem resultado a garota é mais fininha e mais amolada essa daqui deixa eu tirar essa argola aqui essa argola aqui não serve pra nada bora e aí e aí e aí fora a argola fina da china né porque é um pouquinho maior e aí e aí se eu da china essas garoté aqui vão abrir provavelmente mas vamos ver se ela tem mais resultado do que aquela ainda 60 e aí e aí e aí e aí o opa o opa e o bicho me ferrando aqui na minha perna aqui pessoal olha a formiga perdi a puxada aqui mas já tive ação a ação foi rápida bora bora olha nossa senhora urra chega o caiaque vibrou aqui meu amigo e o caiaque balançou tá todo puxadinho meu líder já vou ter que encurtar um pouquinho mais o líder é bom por causa disso bora bate de novo essa grandona aí aí boa boa olha aqui ó ó ó pirandirazinha aqui pirandirazinha aqui pirandirazinha peixe brilhoso bonito vem cá peguei já calma 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 que vou soltar furou pertinho do olho mas acho que não machucou não aí ó pirandirazinha bonito galera valeu uhuuu a raiz que aqui a china vou tentar tirar mais um aqui valeu continuar né não dá pausa no vídeo não aqui é sem pausa no stop ui ui o menor que eu falei no stop pegou longe hein engalhada engalhada uou que pulo bonito no stop no stop no stop essa daqui foi bem maior valeu valeu essa daqui foi bonita bora no stop no stop brincadeira dos pirandiraz no rio calma é cheio vamos 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 no stop atacou errou ah embolou aqui olha aqui ó olha olha só ah no stop no stop essas garateias são afiada demais ah errei de novo urra era grande hein tô com a mão toda liguenta os knob estão tão liguenta em casa tem que limpar tudo bora sem pausa hein sem pausa hein ah não abriu né será não ainda não abriu não dá pra pegar outra ae pô eu quero pegar debaixo de mim aqui ai não dá aqui hahaha aqui hahaha não acredito não que eu fiz isso uou fiz 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 passei só pegar agora uou pegou rapaz foi não que eu fiz isso depois de um engate boa boa calma 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 vou te soltar só mostrar pra galera aqui calma 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 vai se arrebentar toda doida olha ai pegou que pegou pelo meio pelas costas soltou um kleinen calma não pula olha ai pirandirazinha bonita vai é meu amigo meia água pula pula garoto Pula Vem cá Vem cá O que dá mãe? É galera Já deu o que deu É quase 6 horas Vamos juntar as coisas aqui Para a gente ir Descer o morro Quer dizer, subir o morro A gente está aqui embaixo Embaixo da ponte do rio Que calmer que está cheio pra caramba Aí A gente vai Subir ali O carro está lá em cima E é isso aí Esperar o rio está baixando A água aqui Está secando A água estava lá em cima Lá da ponte Ali é a ponte Ponte do rio Calamé E vamos embora Falou, valeu Até mais